Música Abrindo mais uma jornada esportiva direto aqui do Complexo Esportivo Morada do Sol na cidade da Iatuba. O jogo é válido pela Taça São Paulo Sub-20, hoje dia 15 de março de 2024. A pita, o árbitro da bola já está rolando. Olha chegando o Taboão com o perigo, na cara do gol, a batida para o gol. Ró, 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 Robinho faz o gol de Taboão, uma falha do sistema defensivo. Vitória sobre Mauá lá em Mauá, foi 2 a 1. Olha o toque errado, chega Taboão, para a cara do gol. Kiko, o que que eu tenho com isso? Kiko, 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 Kiko faz o gol de Taboão. Novamente numa falha do sistema defensivo de Indaiatuba. É isso, jogada ensaiada? Bateu direto, desvio para o gol! Gol! Choco, chocolate, chocolate, choco, eu só quero chocolate. Choco, numa cobrança de falta ensaiada e deu certo, hein? O ensaio, hein? Taboão chega ao terceiro gol quando faltam 10 minutos e 31 segundos. Deu mais uma... Olha a jogada ensaiada, Pedro! Tocou para o Nicolás para o gol! Na primeira falha defensiva da equipe de Taboão. Indaiatuba diminuiu para a cara, agora 3 a 1 e esse gol vai dar um gás para Indaiatuba, hein? É cobrar e encerrar, 3 segundos. Time de preto tem 3, é o Taboão da Serra, o time de branco tem 1, ADI. Tocou, 3 segundos, 2, 1, 0, encerra-se a partida. 3 a 1 foi o pra cá, o clube atlético Taboão da Serra venceu a ADI pela Taça São Paulo, sub-20. Aqui em Indaiatuba foi o jogo, portanto, fora de casa, hein? É vitória importante para Taboão.